Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a Bia mais uma vez, hoje vamos fazer um exercício de fortalecimento dorsal, tá bom galera? A gente vai fazer um exercício de chão para fortalecer as costas de vocês. As turmas do quarto e quinto ano vão praticar esse exercício para a gente fortalecer na hora do arabesque, atitid ou qualquer exercício ou movimento que nós fizermos derrière, ok? Vamos começar lá em decúbito ventral, deitado com a barriga no chão, o famoso bruxos, com as mãos ao lado dos ombros, um pouco mais afastado da linha dos ombros de vocês e vamos subir empurrando as costas lá para trás. Pessoal, pensem aqui ó, encaixar o quadril, empurrar os ossinhos do quadril lá para o chão e subir as costas ao máximo possível, ok? Vamos repetir esse movimento por dois oitos, descendo e subindo, tá bom? Por dois oitos. Terminando a sequência de dois oitos, a gente vai levar o braço à quinta posição e vamos repetir o mesmo movimento, subindo e descendo as costas por um oito e no segundo oito vai sustentar as costas lá em cima, tenta não erguer os pés do chão, procura erguer apenas as costas, o braço leva o teu tronco lá para cima, relaxa lá embaixo. A terceira fase do exercício vai levar as mãos lá no bumbum, o teu braço esticado vai puxar o teu tronco para trás, só que esse vai ser um pouco mais a tempo, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e sustentar lá em cima por oito tempos também. Terminando oito, relaxou. Agora eu vou expandir tudo, abrindo as minhas pernas em segundo vou subir tronco e pernas. Oito vezes. Fecha dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sustenta oito tempos lá em cima após sustentar, só flexiona os dois joelhos, puxa lá os dois pés fazendo uma canoinha, sobe as costas, isso, ficou e balançou. balança, relaxou as pernas lá embaixo, relaxou o tronco, encolhe tudo, sentou no calcanhar, leva os braços lá para trás, relaxa a cabeça e o exercício é esse. Vamos passar com a música agora. Vamos lá, deitados, mãos ao lado do ombro, um pouco mais afastado, seis, empurra o chão, sete, oito, e um, e dois, três, quatro, sobe o tronco, cinco, afunda o quadril para baixo, prende a lombar, mais um oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, braço, põe a quinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Onde fica? Um, dois, três, quatro, sobe, força, seis, sete, relaxou, braço atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fica oito. E um, um, mantém o pé no chão, dois, três, força nas costas. Cinco, seis, sete, relaxou, oito, e abre tudo. Um, um, desce, dois, três, desce, quatro, sete, desce, oito, e abre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pegou os dois pés. Um, dois, três, seis, sete, oito, relaxou, encolheu, relaxou.